Boa tarde queridas crianças do pré 2, tudo bem com vocês? Tivemos aí um recesso pra gente dar uma descansada, mas agora a gente vai começar de novo. Espero que vocês estejam se cuidando, tá bom? Porque a Tia Vânia está se cuidando. E a historinha desse terceiro bimestre vai falar da historinha da Bela e a Fera. O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir a mamãe pra contar toda a história pra vocês. Vocês vão ver novamente com a mamãe, porque a Tia Vânia vai contar também a história pra vocês, tá bom? E aí depois, a gente lá no nosso livro, na página 4, eu vou desenhar, ilustrar o desenho que eu mais gostei, eu vou desenhar. Só que assim, eu vou desenhar e não posso esquecer de pintar e pintar caprichado, tá bom? Vamos à historinha da Bela e a Fera. A Fera, no lindo castelo, vivia quem? A Fera, vivia nesse lindo castelo. A Bela, ela vivia lá numa fazenda bem distante da cidade, né? Lá na zona rural, então lá na fazenda que Bela vivia, tinha animais, tinha jardim, tinha pomar, tinha uma hortinha que elas cuidavam, né? Ela e as suas duas irmãs. Carlos e Dora eram os pais de quem? Da Bela. E elas ajudavam todos os afazeres da casa. Um dia, Carlos perguntou, né? O que as filhas queriam ganhar de presente? E cada um escolheu o seu presente. Bela, como era a mais tranquila de todas as suas filhas, das suas outras duas, Ela foi pedir uma rosa vermelha e Carlos perguntou, por que uma rosa vermelha? Porque ela queria, o quê? Plantar um jardim com rosas vermelhas lá na fazenda. Carlos saiu para comprar os presentes de suas filhas. Aí, ele avistou um castelo. Deu uma tempestade muito grande. E ali, ele adormeceu. Ele ficou no castelo. Quando foi pela manhã, fera encontra quem? Carlos mexendo em seu jardim. A fera ficou furiosa. Chamou a atenção de Carlos. E aí, disse, vou lhe prender. E Carlos humildemente disse, posso ir visitar a minha família antes de você me prender? Fera pensou, pensou e disse, pode. O que que Carlos fez? Foi até a fazenda visitar a sua família e fazer o comunicado que ele iria ficar preso. Por quê? Fera iria prendê-lo porque ele, o quê? Mexeu no seu jardim. Retirou a rosa vermelha do seu jardim. A Bela, que era uma de suas filhas mais tranquilas e mais calmas, se ofereceu em ir no lugar do seu pai Carlos para ficar presa. E assim, a Bela foi com quem? Com a sua cachorrinha Pipoca. Chegando lá no castelo, Pipoca e Bela entraram no castelo. Ficaram admiradas pela beleza que era o castelo. Era um castelo grande, bonito, com lindo jardim. E Pipoca corria para lá, para cá, um lado, para um lado, para o outro, sempre correndo no castelo. Bela, quando viu a Fera, ficou-se assustado. Fera disse, não tenha medo de mim. E Fera começou a levar elas para conhecer, né, a Bela e a Pipoca, conhecer todo o castelo. Foram passando-se os dias e Fera começou a perceber a tristeza de Bela. O que que ele fez? Ele deixou que a Bela fosse visitar a sua família e deu um prazo de sete dias para que ela retornasse. E assim fez a Bela. Foi visitar a sua família, né, contou tudo sobre a sua família. Mas Bela começou a pensar nas atitudes que Fera tinha. Por mais que ele parecesse muito feio, muito bravo, ela sempre sentia que ele era muito amigo, né, que ele era muito amável. E assim sempre fazia as coisas para deixar ela bem. E aí ela retorna para o castelo. Quando ela chega lá no castelo, ela vê a Fera deitada no jardim, né, caído no chão. E aí ela começou a chorar, chorar, chorar. E aí ela começou a perceber também que a Fera estava apaixonada por ela. Só que no momento que ela chega no castelo, que ela vê ele ali caído, ela também começa a chorar. E aí ela percebe que também está apaixonada por Fera. Fera pega e pede a ela em casamento. Quando ele pede ela em casamento e ela aceita, ele se torna um grande, belo quê? Príncipe. E aí ele conta para Bela que existia um encantamento. E aí os dois casaram lá na fazenda. Houve uma grande festa, onde Carlos, Dora e suas irmãs, né, sua família, seus amigos, participaram do casamento da Bela e a Fera. Gostaram da historinha? E aí eu vou passar, pegar lá no portal, as minhas duas atividades que tem em PDF. Tá ok? E aí não pode deixar de fazer. Lá no meu livro eu vou fazer a página número 4, vou desenhar nesse espaço, né, a ilustração do livro que eu mais gostei. Mas não pode esquecer de que pintar o desenho, tá bom? Façam com capricho e aí amanhã nós estaremos de volta. Beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.